Oi amigos, oi pessoal, beleza pura? Espero encontrar vocês com muita alegria, tá bom? Muita alegria mesmo, muito sucesso, muita paz. Quero deixar hoje pra vocês aqui, gente, algo interessante, principalmente pra iniciantes. Tem algumas pessoas que conhecem tudo na teoria, conhecem intervalo, conhecem os campos harmônicos, conhecem cada grau, cada nota, cada acorde, como formar o acorde, terça maior, terça menor, intervalo. De quinta, né? Bom, muita teoria, mas às vezes não toca uma música, né? Porque hoje o que eu quero deixar pra vocês aqui, que você só precisa de três acordes, quatro acordes, três a quatro acordes, eu vou deixar com quatro acordes, tá? Vou dar um exemplo de algumas músicas do Roberto Carlos e do Armado Batista, mas é claro que isso é só um início, isso é só um exemplo. Vocês podem tocar de milhares de cantores, tá bom? Eu vou deixar esses dois que é mais popular, né? Mais popular, digamos assim. Fica mais fácil de vocês. Através daqui você sente a batida quando você escuta a música de qualquer artista e tem como você fazer. Na batida e nos acordes que eu vou deixar, em três acordes ou quatro acordes, você pode tocar milhares de músicas, tá? Vou deixar esse vídeo bem bacana pra vocês e com certeza esse vídeo vai desenvolver muita coisa em vocês, se você assistir com atenção, tá bom? E os seguintes acordes que eu vou deixar é muito simples. Eu vou deixar aqui no Ré maior, no Lá, no Sol e no Mi menor, tá bom? No Mi menor. O que acontece? Uma batida, só uma batida simples e quatro acordes pra você tocar milhares de músicas. É simplesmente isso. Gente, o maior obstáculo da aprendizagem do violão não está exatamente no instrumento, está em você. Por quê? O que acontece é assim. Você sabe três acordes, ou seis acordes, ou nove acordes, ou mesmo, vamos dizer assim. Doze acordes. Tá? O que acontece? Você escolhe uma música que você gosta e já quer tocar aquela música. Por exemplo, Boate Azul. Boate Azul não é fácil de tocar pra iniciante. Pra começar ela é menor. E vai pegar o campo armônio menor todinho de Lá menor. Tá bom? Não dá. O que você tem que botar na cabeça é assim. Eu ainda não sei tocar. Eu ainda não tenho o direito de escolher a música que eu quero. Eu vou escolher uma música do Tom Jubini. Não vai tocar. Do Zé Ramalho. Algumas são difíceis. Com notas dissonantes e tal. Por mais que você tivesse a capacidade, porque quem está aprendendo não tem, é claro, de substituir aquelas notas dissonantes, ainda ia ser difícil tocar a música. Tá bom? Porque esse tipo de música exige que você saiba cantar no compasso, mudar o acorde na hora exata. E tem acordes, tem vezes que você faz três acordes num tempo. É difícil. Tá bom? O que você tem que botar na cabeça é assim. Estou aprendendo. Quem está aprendendo ainda não pode escolher. Porém, o que eu posso fazer? Deixa eu procurar uma música simples. Eu sei que vai ter música simples que você gosta. Música que foi sucesso não é possível. Música linda, muito simples. Que você vai tocar com três acordes. Você pode procurar. Aqui no meu canal tem isso, né gente? Então veja bem. Aí você vai tocar aquela música. Porque aquela música que você vai tocar, ela vai fazer você desenvolver para outras. Outra coisa errada que vocês fazem demais, e isso é um dos erros maiores, é você começar a tocar violão querendo solar. Você vai querer que o violão faça a música para você. Tá? Isso não é certo. Você vai querer solar. Fica nas casinhas lá. Caçando. Aí. Aí. Achei. Aí fica. Aí. Ah, estou aprendendo. Não está nada. Você está se atrapalhando. Se você soubesse que isso aqui, que toca o parabéns, é simplesmente uma escala, você aprenderia essa escala e via solar toda a música que você quiser. Porque se você aprender a solar uma música, não quer dizer que você saia de tocar nada. Você não sabe tocar nada. Você não vai chegar no lugar dos meus amigos que traem um violão que eu vou tocar para vocês. Aí fica. Aí. Não vai fazer isso. Não vai tocar. É melhor você fazer aqui, ó. Se você chegar e fazer assim, ó. Parabéns pra você. É bem melhor do que solar. Então, primeiro você aprende os acordes, os campos harmônicos. Aí depois você vai aprender a escala. É isso aqui que faz solar, ó. É isso aqui que faz solar qualquer música que você quiser. Você vai solar dentro dessa escala do dó maior. Aqui é no dó. É claro que é no tom de dó. Então, aonde começa a escala é o tom. Se você começar aqui, ela está em sol. Aqui é em dó. Aqui é em ré. Aqui é em mi. E assim vai, tá? Tá bom? Então, eu vou passar logo para vocês no tempo passado. Bom, ré maior. Lá. Sol. Mi menor. E volta no ré. Anotei o nome de algumas músicas aqui. Veja bem. Você pode tocar isso aqui, ó. Depois vou deixar a batida para vocês, tá bom? Essa batida é muito simples. Muito simples, ó. De baixo dos caracoles Dos seus cabelos Uma história para contar De um mundo tão distante O que eu usei aqui? Usei três acordes Depois ela vem Para o sol, tá bom? Pode tocar essa música do Alberto Você pode tocar essa aqui também, ó Eu passo a vida recordando De tudo que ali deixei Pequeno cachoeiro 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 Foi pro Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Aqui eu tô simplificando Se não sei fazer, ó Eu passo a vida recordando Tá vendo? Tô simplificando, tá vendo? Ela é assim, ó Eu passo a vida recordando Mas não precisa pra você que tá aprendendo, ó Eu passo a vida recordando De tudo que ali deixei Tá bom? Pequeno cachoeiro Aí você pode isso aqui também, ó Dizem que o homem Não deve chorar Por uma mulher Que não soube amar Tá? Aí você pode também fazer aqui, ó Quando você se separou De mim Quase Que a minha vida teve Aí vai, ó Tá bom? Dô aberto Aí você pode fazer essa aqui também, ó Você deixou alguém A esperar Você deixou mais Mas você deixou mais um Na solidão Tô fazendo esse tom bem baixo Que eu tô bastante gripado Então tô fazendo pra vocês Dessa forma aqui Então veja bem Agora aqui tem, ó Belias noites de angústia e solidão Eu vou à praça Recordar o que passou Tá vendo? É o silêncio Entre as plantas Do jardim E sinto em tudo A presença Do amor Amado Batista Essa aqui Você vem aqui, ó Existem momentos Na vida Que lembramos Até morrer Passados Tão tristes Do amor Tá vendo, ó Seresteiro da noite Mas todas essas músicas Vão pegar no refrão O sol Porque se eu for deixar Todas inteiras Até chegar no refrão Fica grande demais Tá bom? O vídeo Então tá Aí tem essa aqui também, ó Ah, se eu pudesse Voltar ao passado Cantar com os meus amigos Fazer serenata Tá vendo? Música linda De grande sucesso Essa aqui também, ó Ó essa aqui, ó Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa Uma coisa Aqui só pega Aqui só pega três acordes Princesa Serenata Chance Só três acordes Tá bom? Essa daqui, ó Você pode tocar Essa aqui também, ó Por onde andará Agora Aquela que tanto amei Amado Batista também Você observa Que é uma batida só Que eu vou deixar No finalzinho Como é que faz Essa batida Tá bom? Aí você pode tocar Também isso aqui, ó Quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Isso é do Adela e Nascimento Que infelizmente Alguém sabe Não quer me dizer Tá? Muito famosa Essa daqui também, ó Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Também Muito famosa, tá? O tempo passa telefono E você já não me atende mais Será se já não temos tempo E nem coragem pra dialogar Tá vendo? A mesma batida E não temos acordes O tempo vai Te odeio Zé O tempo vem Ai, aqui, ó Rosita, doce, rosita Não fique triste mais, não Você vê aqui, ó Você fala por aí Que não me ama Você jura que já não sente mais nada Se a agenda é uma piscada Quem disse que esqueci Se tudo por aqui Estou vendendo Esse corpo moreno Está me enlouquecendo De tanto desejo Alain Aladim Alain Aladim Aí o indicador faz o que? Veja bem, ó Desceu Desceu o polegar Aí ele sobe Desce e desce dois Polegar Simplesmente isso, ó Desceu Desceu o polegar Agora você sobe o indicador E desce Aí desce dois Polegar Não tem dificuldade É só isso Vai ter uma setinha amarela Descendo e uma preta E um intervalo Aí desce Aí sobe uma amarela Desce e desce dois Polegar Que é duas pretinhas Você vai fazer, ó Pronto, só isso Você vai fazer um repertório De tocar três horas de música Sem parar, tá bom? Eu espero que vocês peguem Com muita facilidade isso aqui Porque está muito fácil E você que é aprendiz É iniciante Não precisa ver outro vídeo Com esse aqui você já pega essa batida E milhares de música Depois a gente vai pra outro Com outra batida E com outra batida Até você pegar aí Umas 200 batidas, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo Que vocês Gente, não esqueçam de deixar o like O like que vocês deixam pra mim É muito importante pro meu canal Eu tô fazendo algo aqui De coração pra vocês Tá? Tô fazendo de graça Acho bom fazer Faço o que gosto de fazer O like de vocês É simplesmente uma palavra E valeu E que estamos aí Só isso Não deixa Não esquece Se você tá curtindo o vídeo Se o vídeo tá te ajudando Não custa nada Você deixar o like Não paga nada Não gasta nada, tá bom? Eu espero que você tenha muito sucesso Vocês têm muito sucesso Muita saúde Muita paz Vocês aprendam realmente Muito, tá bom? Quero futuramente aprender com vocês, tá? Então, muito obrigado Agradeço a cada um de vocês Um abraço a todos Compartilhe Se inscreva E vamos pra frente Valeu Tchau, gente Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado